Ó, o Victor falou aqui ó, com o sucesso do Critical Role, grupo de RPG famoso do Zewa, e agora com a venda do JN pra Magalu, vocês pretendem investir mais nos Nerdcasts de RPGs e talvez criar um Critical Role Brazuca? É, o Critical Role é a galera jogando RPG no formato que a gente nunca achou que daria certo, que é em live. Tipo, a galera joga 4 horas ao vivo e... Mas fala, o cara não vai nem fudendo assistir 4 horas. Não vai, mas a parada... Ou seja, a gente não sabe nada. O Critical Role tem uma parada. Então, em todos os mesacast, em todos os podcasts de RPG funcionando aí. Então, mas é, mas o Critical Role tem uma parada. Eles são atores. É, eles são puta diferencial. Então é outro, entendeu? O cara faz a voz, o cara é preto. Eles seguram a parada muito bem, sabe? E aí eles fizeram um financiamento coletivo também pra ter uma animação dos personagens dele. Foi um sucesso. Quanto é que fez? 13 milhões de dólares. É uma parada absurda. E aí fez esse sucesso, eles começaram a produzir e aí a Amazon Prime Video pegou como uma série de lançamento agora. Nossa. Inclusive, a gente tá devendo... Ainda não vi, tá devendo ver. A galera fala assim, porra, velho. Eu não curti muito não. Eu vi dois episódios e larguei. Tô largou? Achei chato. Por quê? Não me pegou. Não me pegou? Mas então... Então, eles são um sucesso inacreditável. A gente prefere... Tipo, eu acho que ele tá perguntando se a gente vai fazer um rolê parecido. Tipo, uma live e tal. Tipo assim, eu pessoalmente não curto esse formato e eu não seguro que nem os caras seguram, entendeu? A gente prefere a pós-produção e ter esse trabalho e etc. E costurar a história. Porque a gente grava, tipo, 13... O último Netflix que é de RPG, o último episódio tinha 14 horas de gravação. É. O primeiro teve 4. Esse último teve 14. Meu Deus. E aí, o que acontece? A gente comprime pra 2 horas e meia, 3 horas no máximo, entendeu? Mas o que é essa compressão? É pegar um monte de coisa que não leva a nada. Tipo assim, teve um rolê que... Os caras ficaram 2 horas discutindo o que fazer sem fazer nada. Só discutindo. Fica discutindo regra. Ah, a gente vai fazer isso. Rex, o Rex. Não, não pode fazer isso, porque na página... Quando ele começa a falar de regra, eu já marco aqui. Dê um corte aqui na timeline, já empurro assim. Já marca. Foi aqui que ele começou a falar. Porque, assim, o negócio, o nosso formato do Nerdcast de RPG que a gente criou é uma mistura entre o jogo real e essa parada do audiodrama do Star Wars. Sabe o que é? Então, o insumo é real, é o jogo. Só que a gente vai e transforma ele numa... Meio que uma dramatização, entendeu? Então, tem coisas que a gente corta fora. Aí, por exemplo, a gente corta fora um pedaço, assim, de 2 horas de discussão merda. Aí, só que... Só que... Quando a gente junta, não faz sentido esse pedaço com esse, porque... Parte do que foi decidido está no meio daquela discussão. Aí, a gente pega a galera e fala, galera, vamos regravar só uma ponte. E a gente diz assim, ah, então vamos fazer isso aqui. Em vez de ficar 2 horas discutindo para fazer... Ah, então vamos fazer isso aqui. Simplesmente grava. Ah, então vamos fazer isso aqui. Aí, grava essa ponte. Às vezes a discussão fica. Se ela é engraçada, se ela tem onde levar... Ah, mas às vezes ela não leva a lugar nenhum, entendeu? Exato. Então, a gente... É uma mistura entre o jogo real e criar uma narrativa dramatizada, entendeu? E hoje a gente prefere fazer isso muito mais do que o rolê do crítico. Mais uma vez, não está errado. É maneiro. Mas é que a gente não acha que vai ficar maneiro com a gente, entendeu? Mas eu fico imaginando, tipo, atores fazendo a parada mesmo. Nossa. É muito maneiro. Quem foi que fez uma parada de RPG? Não sei se foi o Cellbit. Mano, eu entrei, só vi o pedacinho do final. Na hora que eu cliquei, os caras se derramando, assim, de chorar. Chorando. Foi o fim da temporada, né? Mano, os caras chorando muito, soluçando, não sei quem morreu. Falei, que isso, gente. Ah, ele matou o cachorro, a galera... Calma aí, cara. Não é RPG, não fala essas frases soltas assim. É o corte, é o corte. O corte vai me fuder, brother. Porra. Tu matou o cachorro, ficou mal. Não, não matei o cachorro. Para com isso. Tu matou o cachorro da Luiz Anel. A gente ia morrer. O grupo inteiro ia morrer. O cara jogou a granada. A gente estava perseguindo os nazistas. E a gente chegou, estava num túnel. E aí os nazistas viram a gente e jogaram a granada. Filha da puta. Aí só tinha dois personagens na frente. E eles tentaram pegar a granada para jogar de volta. Só que eles falharam no dado. Não conseguiram. A granada ia bater na gente. Tinha morrer, ela ia explodir. Aí o personagem dele tinha um cachorro, tinha um Beagle. E ele falou, Billy, que era o nome do cachorro, pega. E o cachorro pulou, agarrou a granada, caiu em cima do jornazista e explodiu. Porra, salvou a tu. Só que a gente fez... Então morreu como herói, cara. É o herói. Grande Billy. Jamais esquecido. Billy morreu como herói. Diga o caralho. Entre peixes e cachorro. Só que a gente fez toda uma edição, a música triste, um silêncio e tal. Choraram. A galera... A gente não chorou, a gente tá morto por dentro. Mas a gente recebeu muita gente nos comentários falando, caraca, eu chorei nessa hora que o Billy morreu e tal. A dramatizada que você falou, pega. Eu falei, caralho. Dói, né? Dói.